E aí galera do canal Sistema Caipira, tudo bom com vocês? É o Fabrício mais uma vez. Hoje eu vou fazer esse vidinho aqui porque eu não podia deixar de compartilhar com vocês um momento de muita felicidade da gente aqui, que é o resultado de muito trabalho, a florada do café. Quero mostrar para vocês aqui um pouco da lavoura nossa aqui. Apesar de estar bem folhada, dá para ver muita flor. Uma florada muito boa. Estou aqui na sombra da mangueira e vou estar aqui dando uma voltinha mostrando para vocês um pouco da lavoura, que beleza que está. Para quem, muita gente, eu acredito que saiba, mas para quem não sabe, é o trabalho que dá para chegar até aqui. Quem conhece sabe o trabalho que dá. Mas é muito gratificante e deixa a gente muito contente. A gente que é pequeno produtor vive disso. É o nosso pão de cada dia está aqui. Isso deixa a gente muito feliz, uma florada boa, bonita. A alça americana, chorão, gavião, vem andar com a gente. Não deixa a gente sozinho de jeito nenhum. A campina já desceu para baixo. E o cheiro. Se vocês pudessem sentir o cheiro. É muito gostoso o barulho das abelhas. É uma satisfação muito grande. É lógico que a partir daqui ainda tem uma etapa muito grande. tem que ser ainda muito bem tratado para o fruto crescer. Dependemos muito do tempo. Precisamos de chuva. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E a gente vai ter uma ótima colheta no ano que vem. Agora essa florada aqui que está abrindo agora esse café a gente vai começar a colher ele lá para maio, comecinho de maio para frente que a gente começa a colher ainda. Até lá tem um processo muito grande ainda. Bom pessoal, era isso. queria estar mostrando para vocês aqui como que está a coisa linda flor de café é isso. Deixa a gente muito feliz. Obrigado a todos aí que estão seguindo o canal se você não se inscreveu se inscreva curta o vídeo pode comentar aí beleza galera? Falou, até a próxima obrigado a todos.